A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os jogadores estão saindo do treinamento Jorge Henrique César Romarinho A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Peraí, Alex. Deixa eu ver. Vai lá, Jorge. Peraí, Jorge. Beleza. Superfeliz! O pai tirou com quem? Ah, tirou com o Romário. Grande, velho. Fui no Cassio lá, 1,94. Zagueirão, né? Tá filmando, né? E aí, levanta a bola aí. É isso aí, nação. Estamos tirando algumas fotos aqui com os jogadores. Faz duas mãos, filho. Faz duas mãos. Isso. Bora. Aê, meu querido. É isso aí, Jorge Henrique. Vai, Corinthians. Falou, Jorge. Falou, Jorge. Daqui a pouco voltamos com mais imagens, nação.